8407-9827, manda teu flagrante de chuva a partir de agora. É todo o Mato Grosso do Sul na tela do Balanjo Geral, grava teu vídeo, grava tua foto, manda tua foto pra gente a partir de agora. Lembrando pessoal, que daqui a pouco a gente começa a fazer um panorama, tá? Da situação de Campo Grande em alguns bairros, 40 milímetros, rajadas de vento que chegaram a quase 100 quilômetros por hora. Daqui a pouquinho chama o Rodrigão, a gente atualiza pra você a situação aqui em Mato Grosso do Sul. Enquanto isso, olha, vamos falar de coisa boa, porque depois da sujeira tem que vir a limpeza, né? E pra falar do produto FECI, pessoal, uma marca de produtos de limpeza que nasceu aqui em Campo Grande e hoje fornece pro estado inteiro, tá bom? E você já sabe, pessoal, tem soda cáustica, sabão em barra, desinfetante, brilho em alumínio, tira manchas, lava roupas líquido, limpa piso e tudo que você possa imaginar pra limpeza geral aí da sua casa. Gente, ó, lá na minha casa, minha mãe sabe, minha mãe que tá me assistindo, quando eu vou no supermercado, a primeira marca que eu procuro tá aqui, ó, Produtos FECI, tá bom? Porque além de eficientes, são muito cheirosos. E o melhor de tudo, com preços que cabem no seu bolso, tá? No bolso de qualquer pessoa. Procure hoje mesmo o Produtos FECI no supermercado mais perto de você. Lembre-se, pessoal, é daqui, é do Mato Grosso do Sul, pra você aproveitar, pra você valorizar e, é claro, sentir a diferença na limpeza, no aroma da sua casa, tá bom? Ó, siga lá nas redes sociais, Produtos FECI, é nosso, é do Mato Grosso do Sul. Você vai se surpreender com a qualidade? A gente vai na quadrada. 11 horas e 4 minutos e a gente atualiza agora, pessoal, a gente traz, lembra, do empresário de Ponta Porã que foi fuzilado no interior de São Paulo? Flagrante na tela, imagens de segurança foram reveladas, viu? Imagens de segurança foram reveladas, olha lá, É o momento em que o carro do empresário, Juliano Gimenez, é metralhado. Ele levou cerca de 30 tiros, 30 tiros na tarde de ontem. Maico Franco, bom dia pra você. Ainda é um mistério a motivação de um crime tão violento como esse. Cerca de 30 tiros atingiram esse empresário, o Juliano Medina, empresário da cidade de Ponta Porã, cidade que faz fronteira com o Paraguai. Ele é proprietário de um circuito de carte em Ponta Porã, além de uma unidade de postos de combustíveis no bairro Vila Áurea, em Ponta Porã. Nós apuramos informações com colegas da imprensa paulista, buscamos também com a polícia de São Paulo, e demos conta que o crime ocorreu na estrada vicinal Henrique Furlan, no bairro Santana. A polícia militar, que atendeu a ocorrência, contou que assim que a equipe chegou até o local, a vítima, o empresário Juliano Gimenez Medina, já estava morto. Ele estava em um carro de luxo, ocupado apenas por ele, e ficou parado no meio da estrada com uma série de perfurações de tiros na porta, espelho retrovisor, capô, vidro dianteiro e outros locais. De acordo com a polícia militar de São Paulo, foram encontrados cartuchos vazios de diversos calibres de arma no local. Até o momento, ninguém foi identificado ou preso pela polícia militar de São Paulo. O que nós sabemos é que o empresário de Ponta Porã, sul-matogrossense da cidade fronteiriça com o Paraguai, acabou sendo assassinado. Mais de 30 tiros atingiram o veículo que ele trafegava nessa estrada vicinal em São Paulo. A polícia civil e a polícia militar de São Paulo continuam com as investigações para descobrir a motivação pela qual esse empresário foi brutalmente assassinado na capital paulista. Bom, 30 tiros executados em plena luz do dia. Pessoal, empresário de Ponta Porã, tá? E hoje pela manhã, eu conversei com o secretário de Segurança Pública aqui do Mato Grosso do Sul sobre essa situação, dessa guerra na fronteira, e também sobre outra situação, a execução do prefeito de Pedro Juan Cabalheiro. O secretário Antônio Carlos Videira confirmou que há uma força-tarefa entre as polícias do Brasil e do Paraguai, as polícias de Mato Grosso do Sul, no enfrentamento contra o crime organizado. E nós temos atuado, sim, e de uma forma muito intensa, na fronteira principalmente. Por quê? Ponta Porã, ano passado nós tivemos 19 homicídios desses seis primeiros meses. Este ano nós tivemos seis. Mas Pedro Juan Cabalheiro, ao lado, teve um número enorme por conta de uma disputa pelo tráfico de drogas. Um espaço que tem uma concorrência. Então, nós temos atuado, sim, apoiando as autoridades paraguaias com inteligência principalmente, principalmente intensificando o policiamento de forma que as autoridades paraguaias possam reprimir esses homicídios, esses sicários dentro do seu território e eles não fujam para o Brasil. Então, nós temos atuado de forma muito integrada com as autoridades paraguaias, principalmente na área da inteligência. Nós temos aqui em Campo Grande, inaugurado no ano passado, Centro Integrado de Inteligência e Segurança Pública Regional Centro-Oeste. Então, este centro, ele é interligado com os outros centros das outras regiões do país, com o Centro Nacional em Brasília e mantém estreita a relação com a inteligência do Paraguai. Justamente buscando fazer ações e promover ações que possam não só produzir prevenção, mas principalmente repressão. Bom, é a fala do Antônio Carlos Videira, lembrando que esse crime pessoal é de um empresário em Ponta Porã e foi executado no interior de São Paulo. Mas nós temos aí, lá no Paraguai, a morte do prefeito de Pedro Juan, o José Carlos Acevedo, e também nós temos aí outros crimes, né, de pistolagem, onde algumas execuções envolvem também assassinos brasileiros. Mais detalhes eu trago no Cidade Alerta para você às 5 da tarde. E aí